Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Bruno Moura vindo mais uma vez no canal Diário de Azulinho para conversar um pouco com vocês e hoje eu vou fazer algo diferente, eu vou ler os comentários da galera no vídeo de ontem sobre o Neyfranco eu fiz um vídeo dando a minha opinião sobre as cobranças que a gente tem que fazer ou não em cima do Neyfranco se você tiver o interesse pode assistir aqui no canal e hoje de repente assim do nada eu tive a ideia de fazer um vídeo lendo os comentários porque tiveram alguns comentários interessantes e aí também fica uma dinâmica legal aqui no nosso canal eu ia fazer até um vídeo diferente hoje sobre o que o CSA almeja na temporada mas eu posso deixar para fazer esse vídeo amanhã então hoje o que é que eu vou fazer? vou fazer esse vídeo aqui lendo os comentários e realmente foi uma ideia que eu tive de última hora então por isso galera, fica até já o meu pedido aí para vocês que quando tiver alguma opinião alguma ideia, alguma pergunta ou alguma coisa, manda aqui nos comentários já já deixa teu comentário aqui, tua opinião porque pode ser que de repente eu tenha essa ideia de vir aqui gravar exatamente lendo os comentários e aí você pode participar diretamente aqui do nosso vídeo então hoje o vídeo vai ser exatamente assim então já convido mais uma vez, reforço para que você deixe o seu comentário aqui sempre, certo? e também deixa o joinha e dá o like aqui no vídeo joinha e like é a mesma coisa, o tapado mas deixa sua inscrição também aqui no canal a gente deu uma paradinha nessa crescida, a galera não está empolgada realmente com o CSA mas deixa sua inscrição aqui no canal porque a gente está pertinho dos 900 inscritos e eu estou doido para chegar logo nos 900, então se inscreve aqui no canal para a gente poder crescer então vamos lá, bora ler aqui os comentários no vídeo de ontem primeiramente o Fernando Júnior falou aqui com certeza esse técnico é fraco falando sobre a cobrança em cima do Ney Franco então pela opinião dele o Ney Franco é um treinador fraco eu não acho nem que seja um treinador fraco assim e tal mas eu acho que ele realmente nos últimos jogos vacilou bastante e em algumas partidas ele erra também só que como ele fala, ele está avaliando o elenco já testou todas as peças e agora a gente pode começar a cobrar de verdade e outra coisa, não só eu respondo, mas uma galera já responde também aqui e olha só, o perfil aqui Luanzinx777 ele responde aqui, como ele vai fazer milagre com as P de jogador desses a diretoria não quer que contrate jogador bom aí também a opinião dele sobre a diretoria que não quer contratar jogador bom eu acho diferente, a diretoria não quer investir em jogadores caros como por exemplo, o Renato Cajá foi contratado ninguém dizia que era uma contratação ruim só que hoje ele está fora de forma ele não consegue jogar no mesmo ritmo e é um jogador caro e o CSA tem diversos jogadores caros alguns já saíram mas que ocupam bastante a folha salarial e aí o CSA está buscando oportunidades de mercado o Ney Franco com certeza deve ter algumas indicações de jogadores e pedir alguns reforços alguns reforços estão chegando mas aí a gente vai agora poder cobrar mais incisivamente do Ney Franco e também da diretoria para contratar jogador e também liberar alguns que não estão rendendo o Carlos Nino falou aqui também ele improvisa, erra, porque não temos peças Ailon, Marco Túlio, Iago esperar o que desses cabeças de bagre? e infelizmente é isso ou contrata ou é ladeira abaixo pode contratar o Luxemburgo, quem for não vai dar certo esses jogadores só não vai dar certo esses jogadores só dá o que tem são limitados então a opinião é do Carlos Nino e realmente, eu concordo mas assim o Ney Franco também errou em algumas escolhas certo? mas realmente o que a gente tem de peça é muito pouco vamos torcer para que o retorno do Yuri Castilho mude um pouco o patamar do ataque do CSA e o retorno, a chegada do Everton Silva lateral direito faça com que o Yuri volte para o meio de campo e ele possa atuar em melhor nível dando mais consistência para o meio de campo vamos torcer para que o Marquinhos atacante chegue bem também então tem algumas peças aí para a gente ficar de olho mas eu tenho certeza a gente precisa contratar o elenco que tem aí do CSA realmente é bastante limitado Joinville Cavalcante mandou aqui não deve ser cobrado porque não tem jogador vamos cobrar da diretoria era exatamente isso que eu estava falando agora há pouco então é isso aí a opinião do Joinville Cavalcante falando sobre a necessidade de reforços e a gente bate nessa tecla muito aqui no canal José Valmir Santos mandou infelizmente é triste ver o CSA jogar é um time sem raça sem ataque está difícil aí não foi nem opinião sobre elenco ou sobre treinador é sobre o time em geral e é a conclusão não é a causa é o que a gente está vendo mas aí a gente avalia a causa como é o que é problema do Ney Franco é problema de elenco a gente chega à conclusão que é mais ou menos os dois eu acho que é mais o elenco do que o treinador certo? só que o treinador também teve sua parcela de culpa nesse time sem raça sem ataque e tal o Paulo Vlogs falou aqui temos que cobrar é do seu Rafael Tenório o coitado do Ney não pode fazer milagre a incompetência é do Rafael Tenório opinião aqui do Paulo Vlogs e é eu não coloco nem o nome do Rafael Tenório né porque ele não é o executivo de futebol e toda vez que ele tenta assumir a frente do do futebol ele realmente não ele mostra que ele não tem esse perfil né pra trabalhar diretamente no futebol né então precisa cobrar que ele ofereça condições financeiras pra que o departamento de futebol contrate isso daí eu espero que ele esteja fazendo e o departamento de futebol é quem? o Ítalo Ferreira que chegou agora há pouco né é claro que a cobrança tem que vir em cima dele pra que ele contrate certo né e o Ney Franco também dê as suas opiniões as suas ideias faça as suas avaliações e diga olha precisa de tal peça tal peça tal peça e eu indico tal jogador o Ítalo Ferreira observa quanto é é caro vai resolver o problema vai então vale a pena é caro vai resolver não então porra dá uma segurada nesse cara esse aqui é barato pode dar certo vamos trazer o cara né não vai ocupar tanto a folha salarial então traz ele pra ver se se rende aqui né então esse é o trabalho do departamento de futebol e precisa atuar bem no mercado né a cobrança tem que ser em cima disso também a cobrança no Rafael Tenório é que ele ofereça as condições que os caras tenham pra trabalhar né ofereça orçamento pra que o cara vá no mercado e o contrato essa é a cobrança que eu faço geralmente em cima da diretoria né o Sandoval Nascimento falou aqui também outra opinião sobre mais o rendimento do time do que propriamente sobre o elenco ou o o Ney Franco ele falou CSA saiu de Maceió para disputar seis pontos fora Botafogo e Remo perdeu seis pontos voltou sem ponto A isso é ruim é péssimo verdade péssimo terrível mas também pelo desempenho da equipe é pior ainda vendo isso se a gente tivesse ido lá fora e perdesse num detalhe né perdesse jogando bem mas não perdeu jogando péssimo o time do CSA foi terrível nessas duas partidas candidato às duas piores partidas da temporada do CSA então é isso que deixa a gente mais apreensivo em relação ao que o CSA pode oferecer na sequência a gente não olha para frente vendo com bons olhos aí os próximos jogos do CSA infelizmente e o Elialdo da Silva já chegou chegando aqui era para o CSA começar a semana contratando já e a minha resposta para ele foi concordo né o time do CSA eu acho que precisa ser mais incisivo no mercado e eu estou falando isso há muito tempo né e as contratações são para ontem eu falo isso desde a Série B que precisa contratar aí quando contrata vem jogadores que não resolvem não solucionam os problemas né e o CSA fica a mercê de ter que de tentar dar rodagem para esses caras né para não ficar só ocupando orçamento sem jogar então é complicado essa situação tá mas é isso galera li aqui os comentários da galera então reforço para vocês mandem seus comentários suas opiniões aqui no canal porque vai que um dia eu indo de aqui igual hoje e resolvo fazer um vídeo assim né lendo os comentários de vocês tá então participem né sejam ativos aqui no canal também porque eu gosto dessa interação e vocês estão vendo que eu participo com vocês tá um abraço galera valeu aí pela presença de vocês aqui no canal tamo junto e até a próxima viu amanhã tem mais vídeos sim valeu galera um abraço tchau 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 tchau